E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ativar o tema escuro no Roblox. Então, eu vou mostrar como você consegue alternar entre o modo claro e o modo escuro, de forma bem simples, através do aplicativo do Roblox no celular. Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Roblox, como se você fosse jogar normalmente. Ele vai carregar a sua conta e entrou aqui no Roblox. O que eu faço? Aqui embaixo, nessa barrinha de ferramentas, a gente tem uma bolinha com três pontinhos. Você vai tocar nesse íconezinho, ele vai abrir aqui várias categorias para a gente entrar no Roblox, no menu do Roblox. Você vai tocar aqui em configurações, que é o íconezinho de engrenagem. Agora, a opção de temas, aparência do aplicativo, vai ficar aqui dentro da primeira categoria, que é informações da conta. Aí, entrou aqui em informações da conta, lá em cima vai ter como trocar nome de exibição, etc. E aqui embaixo, mais ou menos no meio da tela, vai ter o tema. Está vendo ali que o meu está selecionado? Tema, claro. Então, para alterar ali para o escuro, basicamente, você toca nessa setinha para baixo. E ele vai te dar aqui a opção do modo escuro. Então, quando você ativa essa função, automaticamente, todo o aplicativo fica com esse modo escuro, tá? E é tudo automático aqui. Aí, voltou, todas as configurações estão escuras, tá? Então, basicamente, galera, é isso. Quem tiver dúvidas, pode colocar nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!